No formato antigo do Contra. E aqui está o 2-1 para o Barbonic com o Robben. De resto já tínhamos falado. Era mais previsível que o Barbon fizesse aqui um segundo golo do que outra coisa. E aqui está a Robben a fazer. Vamos ver como é que se desenrolou o lance. Até a realização foi surpreendida. Em o erro da espina, será? Sim, a bola acaba por não levantar muito. Depois o Robben recupera. Depois já ninguém consegue ter o discernimento para afastar a bola daquela zona. O Arsenal foi completamente knock-out. Com a expulsão do Koscielny e o consequente golo do Lewandowski, o Arsenal foi ao tapete e já não se levanta. O holandês faz o 2-1 ao minuto 60.